Oi para todo mundo, a Mara disse que vocês estão com saudade de mim, estou aqui de novo, mandando um abraço para a Geoelma, para dar sujeito, para a Helena e para a Bubu. Bubu, ela gosta muito da senhora, ela faz crochê, faz culinária, que maravilha, fico feliz que as pessoas gostem de mim, eu também gosto de vocês, mesmo não conhecendo, todos vocês, todos são amigos da Mara e são os meus amigos também, tá bom? Um beijo, e a senhora vai fazer o que agora que o povo gosta do que? Eu vou cantar de novo aquele primeiro hino que eu cantei, na primeira vez que eu cantei, que eu falei com vocês, né? Que a Geoelma gostou muito, eu ofereço para você, Geoelma, viu? Ah, que linda! Diz que você chorou, tudo, né? Vão ficar tudo com ciúme. No princípio criou Deus, os céus e a terra, tudo ele fez conforme ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo, ainda lhe deu o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem também, nasce o mistério. E por mais que ele estude, na ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito. Não adianta desculpar-se com a vida, se você é rico ou pobre, não existe outra saída. No final sempre é o mesmo, tudo termina como tudo começou. Que lindo! Obrigado, gente! É! E aí, mãe, semana que vem, sabe a Receitas da Pedrina? Ela vai fazer, acho que amanhã, ela vai estar nos desafiando para fazer um café da tarde bem gostoso. E tem que ter um prato principal ali na mesa, né? Então a gente vai preparar com todo carinho, né, mãe? Eu já tinha falado com a senhora. E a Receitas da Pedrina vai estar lá desafiando a gente para fazer aquele café da tarde gostoso. E nós vamos estar ali, né? Tomando aquele café, convidando todo mundo. Semana que vem. Ou no final de semana, não sei ainda. Eu vou ver direitinho o que a Pedrina vai pedir para a gente, né? Tomara que não seja muita coisa. A senhora sabe cozinhar bastante, né, mãe? Tem um pouquinho de dificuldade que agora está andando com andador. Mas Deus está fazendo a obra cada dia que passa, né, mãe? Então, um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe. Continue, gente, em casa. Começa se protegendo dessa enfermidade horrível que está pelo mundo. E cuida, cuida dos seus velhinhos, das suas crianças, dos seus jovens, de todos, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe a todos. Amém. E cuida, 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 cuida. E cuida, 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 cuida.